Quando algum filme faz muito sucesso, é muito comum que ele ganhe uma continuação. Algumas vezes, essas continuações já são algo previamente planejado. Como acontece, por exemplo, com os filmes que fazem parte da franquia Harry Potter. Já em outros casos, é exatamente o oposto. O filme só ganha uma continuação porque ele fez muito dinheiro e os executivos, é claro, querem sugar o máximo possível de lucro se aproveitando do sucesso do filme original. Fazendo sequências que na grande maioria das vezes, são um verdadeiro cocô. E no vídeo de hoje, vocês vão conhecer alguns desses filmes mas o real objetivo mesmo, vai ser mostrar alguns filmes famosos com continuações desconhecidas. E se alguma vez você tiver assistido algum filme e pensado que seria muito bom se esse filme tivesse uma continuação talvez ele tenha e você nem saiba. Por isso, é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu gostei logo agora de se inscrever e ativar o sininho das notificações também. Agora que eu já falei o que tinha pra falar é melhor a gente logo começar. Já vamos começar falando de uma sequência que fez parte de uma franquia muito popular principalmente entre os safadinhos que é os filmes American Pie. Se você assistiu o filme original de 1999 American Pie a primeira vez é inesquecível com certeza deve conhecer suas continuações American Pie a segunda vez é ainda melhor American Pie o casamento e American Pie o reencontro que segue a trama dos personagens que fizeram parte do elenco principal e que por sinal são todos filmes muito bons. E eu tenho quase 100% de certeza que você também deve conhecer os filmes spin-offs American Pie 4, 5, 6 e 7 que não são totalmente ruins porém ninguém se importa muito. Entretanto, eu posso afirmar sem o mínimo de dúvidas que vocês não conhecem o filme de 2020 American Pie Regras Femininas. Nunca nem vi. Esse filme, assim como o original segue a história de quatro amigas que possui como missão conseguirem brincar de até o fim do ensino médio. E como vocês já devem ter percebido dessa vez tudo gira em torno de garotas o que foi o grande diferencial dessa vez mas que para ser bem sincero não funcionou nem um pouco. E como consequência disso o filme foi um completo fiasco e a única vantagem mesmo é que ele não recebeu críticas negativas já que ninguém o assistiu só eu e talvez o Clark que foi a única pessoa em toda a internet que fez um vídeo sobre. Responsável por alavancar ainda mais a carreira da maluca da Lindzen Lohan o filme Sexta-feira Muito Louca é outro que possui uma continuação que eu tenho certeza que ninguém conhece. É, realmente. O filme original é de 2003 e ele foi lançado justamente na época em que a carreira da Lindzen estava ali chegando em seu auge. e talvez esse seja o filme que ela participou que tenha feito mais sucesso. E eu acredito que todo mundo deve conhecer porque esse filme foi muito reprisado lá na sessão da tarde além de ter a própria Lindzen no elenco que já não é pouca coisa. Aí em 2018 15 anos após o primeiro filme alguém teve a brilhante ideia que seria inteligente fazer uma sequência barra remake sem trazer nenhum dos personagens do filme original colocando personagens totalmente sem carisma para interagirem entre si além de fazerem a cada 5 minutos de filme alguém cantar uma música totalmente sem graça para demonstrarem algum pensamento que poderia ser simplesmente demonstrado com apenas duas palavras. A história central dessa trama assim como o primeiro filme segue a história de uma mãe e de uma filha que acabam tendo seus corpos trocados e descobrem como é um estar na pele da outra enquanto tentam encontrar uma maneira de desfazer o feitiço que causou tudo isso. Eu não posso afirmar com toda certeza se o filme é bom ou ruim porque eu coloquei ele para assistir para vir aqui falar para vocês mas com 5 minutos de filme os personagens começaram a cantar e a dançar aí eu acabei dormindo por isso quem tiver assistido esse filme até o final comenta aqui embaixo se ele realmente é ruim ou é pior que isso. Filmes com o Jim Carrey na grande maioria das vezes é sinônimo de qualidade e sucesso a gente tem aí como exemplo filmes como o Máscara o Todo Poderoso o Grinch o Show de Truman Debbie Lloyd e Ace Ventura todos eles que tiveram bilheterias altíssimas e que a crítica em geral aprovou como positivo e o Jim Carrey ele é um cara que não gosta de fazer continuações ele durante toda a sua carreira só fez duas sequências que foi Debbie Lloyd 2 e Ace Ventura um maluco na África só que como os filmes dele normalmente fazem muito sucesso os estúdios querem de qualquer forma lucrar ainda mais em cima deles e como o Jim Carrey não topa fazer novas sequências os estúdios tem a ideia genial de produzir continuações sem a presença dele como nos filmes Debbie Lloyd 2 não o que ele fez mas sim o que eles querem que ninguém lembre que exista como também no filme O Filho do Máscara que todo mundo deve conhecer mas acha uma porcaria e também no filme O Todo Poderoso 2 que possui o Steve Carrell no elenco mas o filme em si também é um uma bosta e isso se repete na sequência do filme Ace Ventura 2 que eu posso dizer sem o mínimo de dúvidas que é a pior sequência de todas e que por culpa de vocês que escolheram esse tema lá na comunidade do canal eu tive o desprazer de assistir que é O Filho do Ace Ventura que possui como uma de suas únicas vantagens justamente o fato de ninguém conhecer Para resumir bem esse filme aqui eu posso falar para vocês que ele é a mesma coisa dos filmes originais só que tirando tudo de bom que esses filmes tinham e tentando fazer uma criança de 12 anos ter a mesma graça do Jim Carrey o que vamos falar a verdade não é uma coisa nada fácil de se fazer Aproveitando que estamos falando desse filme nada melhor do que continuar essa lista falando de outro que segue uma trama exatamente igual e preguiçosa ao que fizeram com a sequência do Ace Ventura que é a continuação dos filmes Doutor Dolittle 1 e Doutor Dolittle 2 que se você não sabe e eu realmente acredito que você não sabe acompanhe a história da filha do Doutor Dolittle não em um nem dois mas sim três terríveis sequências desses filmes que não eram verdadeiras obras-primas mas eram clássicos Para quem é um pouco mais jovem e está perdido sem saber do que eu estou falando os filmes originais de Doutor Dolittle eram protagonizados pelo incrível Eddie Murphy eram filmes que passavam direto lá na sessão da tarde e eram filmes muito divertidos mas a partir do terceiro filme o Eddie Murphy não voltou para a franquia e como os estúdios como sempre são loucos por dinheiro eles tiveram uma ideia muito original de por que não continuar a história com a filha do protagonista e foi exatamente isso que eles fizeram que merda hein bom eu nem vou entrar no mérito de falar mal desse filme porque eles são tão preguiçosos que todos eles são exatamente iguais aos filmes originais só que com uma grande diferença que é não ter o Eddie Murphy que por si só era o que dava graça ao filme para quem nasceu nos anos 90 ou teve sua infância se passando nesta década é quase uma unanimidade dizer que essa pessoa assistiu o filme esqueceram de mim e se você que nasceu nessa década vinha comentar aqui embaixo que nunca o assistiu cara eu realmente vou ficar magoado contigo esse filme foi uma grande sensação dos anos 90 faturando quase meio bilhão de dólares em bilheteria e foi um filme irresponsável por apresentar para o mundo um dos atores mais promissores de Hollywood de todos os tempos que foi ninguém menos ninguém mais que o McCauley Culkin que infelizmente muito por culpa de seus pais filhos de uma mãe terminou por não dar certo mas o fato é que esse filme fez muito sucesso e acabou ganhando uma sequência que muitos de vocês devem conhecer também que foi o esquecer o de mim 2 perdido em Nova York que continua a história do personagem Kevin feito pelo McCauley Culkin mas a partir daí a vida pessoal do McCauley começou a ficar cheia de problemas envolvendo sua família perturbada e ele infelizmente não voltou para uma nova sequência sem contar também que ele já estava ficando velho para o personagem contudo como as histórias sempre se repetem os estúdios mais uma vez sabendo que tinha uma verdadeira máquina de dinheiro em suas mãos já que os dois primeiros filmes faturaram quase um bilhão de dólares resolveram fazer várias sequências que a cada novo filme faturavam cada vez menos dinheiro mas mesmo assim eles fizeram que foi o Esqueceram de Mi 3 que muito provavelmente muitos de vocês conhecem já que ele não é tão ruim lixo depois teve Esqueceram de Mi 4 e esse sim é um verdadeiro lixo lixo e para completar Esqueceram de Mi 5 que até hoje não dá para saber se é bom ou ruim porque nem mesmo os atores que participaram dele o assistiram super lixo Ali por volta do início dos anos 2000 a atriz Amanda Bynes estava se tornando uma das queridinhas de Hollywood e seguindo o mesmo caminho de atrizes como a Lindy St. Lohan a cada novo projeto que ela fazia chamava mais atenção com isso a seu favor ela participou de vários filmes que com certeza você assistiu entre eles Tudo o que uma garota quer Ela é o cara e o grande mentiroso que ela nem era a protagonista mas sempre que aparecia chamava a atenção e justamente esse filme o grande mentiroso acabou fazendo muito sucesso na época sendo considerado um êxito na bilheteria faturando cerca de 5 vezes o dinheiro que custou e apesar de ter recebido muitas críticas negativas por ser meio clichê temos que concordar que para quem assistiu era um filme divertido e se você assistiu também comenta aqui embaixo o que você acha Entretanto não podemos falar a mesma coisa de sua sequência que eu sei que ninguém conhece graças a Deus que pegou tudo de bom que o primeiro filme tinha o que já não era muito jogou na lata do lixo e trouxe uma história extremamente vagabunda que é exatamente igual ao filme original nem a capa do filme eles tiveram uma coragem de fazer diferente eu nem vou falar muito desse filme aqui mas quem assistiu o primeiro sabe que ele conta a história de um garoto que gosta de contar umas mentiras aqui e outra ali aí acontece que um dia um velho pilantra rouba um trabalho da escola dele e faz um filme usando o roteiro desse trabalho aí esse garoto conta isso para as pessoas à sua volta mas ninguém acredita nele porque ele é um grande mentiroso e o filme se desenrola disso a sequência é exatamente igual a única diferença é que ao invés de ser um trabalho da escola é um jogo de videogame e esse filme é uma verdadeira bosta uma perda de tempo o filme Mega Mente para muita gente inclusive para mim é considerado uma das melhores animações sobre super-heróis já criadas até hoje melhor até mesmo que outras animações de estúdios consagrados como os incríveis da Pixar e o Homem-Aranha no Aranha Verso da Sony e o motivo para isso é muito simples ele conseguiu de uma forma genial derrubar todos os clichês de filme de super-heróis e acima de tudo ainda fazer graça disso e por muito tempo eu fiquei me perguntando o porquê de um filme tão bom como esse nunca ter tido uma continuação pois apesar do filme ter tido um desfecho até que legal ele poderia sim expandir ainda mais o universo de Mega Mente com quem sabe até mesmo animação para a TV mas ano vai e ano vem temos supostas notícias de uma possível continuação e até hoje nada pelo menos isso era o que eu pensava porém a real é que existe sim uma continuação que se passa logo após os acontecimentos do primeiro filme chamada Mega Mente o Botão da Destruição nessa sequência o Mega Mente agora é o novo protetor de Metro City e tendo tal responsabilidade em suas mãos ele percebe que vários dos equipamentos que ele usava enquanto ainda era vilão não fazia o menor sentido que ele ainda os tivesse por isso ele tem a brilhante ideia de vender esses equipamentos para os cidadãos da cidade o que vamos combinar não é uma ideia muito inteligente o fato é que ele consegue vender praticamente todos os equipamentos com exceção do raio da morte que ele usou para supostamente matar o Metro Man no primeiro filme e um botão aparentemente inofensivo que ele não sabe o que é mas é muito perigoso daí em diante o filme se desenrola mas eu não vou falar aqui o que acontece para não dar spoiler e se você quiser saber o desfecho dessa história é só assistir o filme agora que você sabe que ele existe e aí existe alguma outra continuação que você conhece que merecia estar aqui nessa lista comenta aqui embaixo para eu saber e comente também quais dessas sequências você não fazia ideia que existia obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo tchau 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 tchau